Bora, bora! Bora, bora! Boa, Paulo! Boa, Paulo! Ele acabou aqui. Ah, meu... Dá pra esquerda. Marcada na cabeça! Sai! Não deu certo nunca mais... Não deu certo nunca mais... Não deu certo nunca mais... Ah, não deu, mano. Era doer botando em mim. Jornal, ficar logo! Vai esquerda, vai esquerda! Vou botar mais esquerda! Pulo, pulou, tiro! Carca! Bora! Já nasci, também. E eu sumi... Tirei um tempo pra mim... Pra me afastar de gente... Que quer ver tudo? Pulo, pulo, pulo! Pulo, pulo, pulo!